É, tá, eu vou voltando um pouquinho ali no DNS, no BGP, assim, vamos tentar relatar alguns motivos que podem ocasionar essas quedas aí, você falou de alguma configuração, mas tem mais alguma coisa que a gente pode complementar aí? O BGP, ele não tem, ele é uma, é uma, digamos assim, é um acordo de carvalheiros, né? A gente já teve relatos de sequestro de IP, anúncio de rotas em BGP de outro local, então é uma coisa que tem que ser bem, é um protocolo que é configurado e você não mexe muito nele, porque quando mexe chega a cair rota e até subir demora. Então, acontece de, pode ter um problema de equipamento, falhar o equipamento, rompimento de fibra, tudo isso vai ocasionar essa queda. Então, assim, tu configura, faz o acordo de carvalheiros, você e o que tu tá fechando a sessão, e aí, e aí só esperar. Até porque a empresa, o próprio Facebook, né, eles, eles, o início, o sério, tudo sai de algum lugar, né? Que, se, né, pode ter ocorrido alguma coisa também lá nessas proximidades, lá também. É, que ali foi comentar, tem vários fake news aí falando, né? O Zuckerberg tropeçou no fio, já tinha um monte de meme aí, então, mas o que foi, o que foi, depois de um tempo aí, foi falado que foi uma configuração mal executada, e aí ocasionou em derrubar tudo. E até reestabelecer tudo, até subir toda a sessão e voltar a funcionar normal, então, por isso teve essa demora. Então, literalmente, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram deixaram de existir por algumas horas nesse dia. E aí, ficaram totalmente sem comunicação, né? Porque a gente, depois de tentar fazer alguma coisa ali, não... Parou, né? Parou de funcionar. Parou, o web não funcionava. Depois de um tempo, ele começou... Aí, falaram de parte de DNS, que parou os DNS. Se caiu a sessão BGP, ele vai parar o DNS pra baixo. Porque o DNS tá configurado num bloco de IP deles. E eles têm que ser anunciados pra algum lugar. Então, o BGP parando... Então, é várias... Até, eu imagino, assim, a volta do serviço, quando começa a startar ele novamente, o uso de processamento que deve ter dado em cima de você, né? Por isso também gerou essa demora. E as requisições, né? Que é todo mundo ali, ah, vamos ver se funcionou, vamos ver se funcionou. E isso, ele vai lá, opa, não chegou ainda, né? E fica tentando. E o tráfego de informação ali foi muito gigantesco, né? Os nossos DNS subiram o tráfego aqui também. Por causa da requisição que estavam tentando acessar alguma coisa.